Faça o seguinte, pega o dicionário e procura a palavra get. Olha o significado que essa palavra tem. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online e um mensageiro da brilhagem para te explicar o que significa get. Afinal de contas, o que significa get, meu Deus? O que significa get? Mas antes de eu te explicar, faz aquela coisa lá, deixa o like para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa na orelha do Belzinho para você receber as notificações e também me siga lá em todas as redes sociais para você continuar consumindo mais conteúdos de inglês. Então vamos lá, get. Para eu te explicar o que significa get, primeiro faz o seguinte, pega o dicionário, pode ser na internet mesmo e digita lá, get, tradução. Vai, estou esperando. Pronto? Você viu aí várias e várias traduções, não é verdade? Vários significados, mas tem um monte. Se você procurar num dicionário de papel, você vai achar ali linhas e mais linhas, talvez páginas e mais páginas com vários significados do get. Então, o get não tem um significado exato, não dá para definir isso. Ele tem vários significados. Você vai saber qual é o significado exato, dependendo da frase, do contexto, da situação. Então, é como se fosse, por exemplo, a palavra tomar em português. Eu sempre gosto de comparar com essa palavra tomar. O que significa tomar? O que significa? Você pode tomar café, você pode tomar um banho, você pode tomar um táxi, tomar um ônibus, você pode tomar vergonha na cara e estudar inglês e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Você pode também tomar um refresco, tomar um sol, você pode tomar, né, naquilo. Você pode tomar várias coisas. Então, o tomar é como se fosse, vai, um get. Um get da vida, pode ser o take também, enfim. É como se fosse um get. É um coringa. Você vai usar para várias coisas. Então, alguns significados do get aqui, por exemplo, pegar, obter, receber ou ganhar, etc. Can you get my wallet, please? Can you get my wallet, please? Você pode pegar a minha carteira, por favor? Então, pegar. Outro exemplo que eu anotei aqui, estou colando. Mary got a letter from Pedro. Mary got a letter from Pedro. Então, a Mary, ela recebeu, ganhou uma carta do Pedro. Porque você sabe, né, que o passado de get é got. Então, por isso que eu coloquei o got aí, tá? É o get no passado. O get também pode significar o quê? Chegar, ir. Como no exemplo que eu estou olhando aqui embaixo e vai aparecer aqui na tela, eu estou olhando para ele agora. How do I get to the mall? How do I get to the mall? Como que eu chego no shopping? Porque shopping é mall, certo? E shopping que a gente fala em inglês é compras, tá? Não vai confundir. Outro exemplo. I'm getting home. Wait for me. I'm getting home. Wait for me. Estou chegando em casa. Espere por mim. Estou chegando. E aí você vê o get no present continuous, né, com gerúndio. Getting. Dois T's e NG. Mas é o get da mesma forma. O get também pode significar ficar. Mas ficar no sentido de estado. Não é ficar tipo físico. Por exemplo. I'm getting older. I'm getting older. Estou ficando mais velho. Tá? Ó. Ficando de estado, né. Emoção e tudo mais. I'm getting older. Ok? Tá pegando? Tá anotando? Não tô aqui passando calor nessas luzes explicando pra você. Precisa anotar e não prestar atenção. Por favor, hein? E lembre-se de deixar o like nesse vídeo. Dá um tapa no belzinho e se inscreve no canal. Beleza? Me segue lá nas redes sociais também. Tem que falar isso toda hora porque o YouTube, pelo amor de Deus. Bom, o próximo aqui, significado de get. Um dos milhares é comprar. Ó. I got a new cell phone. I got a new cell phone. Eu comprei um celular novo. Comprei. Comprei um celular novo. Outro exemplo. Contrair. Pegar. I got the flu. Eu peguei gripe. Fiquei gripado. Eu contrai. I got the flu. Tem também o significado de entender. Quando você fala, eu entendi, saquei, compreendi. Você pode usar o get, só que no passado. Porque eu entendi, né? Então, você pode falar, I got it. I got it. Eu captei. Entendi. I got it. Oh, now I see. Now I get it. Now the pieces are falling into place. Or. Uma pergunta, né? Did you get it? Did you get it? Você entendeu? Compreendeu? Ou até essa pergunta pode significar, você pegou? Você pegou aquilo? Ah, pegou aquela... Aquele livro que eu te pedi? Did you get it? Pegou? Did you get the book? Então, olha só como o get tem várias traduções e significados dependendo do contexto que você utiliza. Então, se você veio aqui nesse vídeo para ter a solução dos seus problemas, que ia achar o significado exato de get, I'm so sorry. Porque ele não tem um significado específico. Vai depender do contexto. É igual a palavra tomar em português. Mais ou menos aí, comparando a grosso modo. Ok? Deixa aqui embaixo alguns exemplos de frases com get. Porque agora é homework time. It's homework time. Então, deixa aí alguns exemplos para mim que eu quero dar uma olhada, corrigir. Tenta usar o get, não só no presente, mas no passado, no present continuous, né? I'm getting colder, I'm getting older, sei lá. Tá? Que a gente aí vai se ajudando, treinando. Porque esse é o objetivo desse canal. E se motivando também. Ok? So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês. Mas lembrem-se. See you around. Bye. Bye, Goku! Bye, Goku!